Você que é AD Carry atirador, vou dar uma notícia diferenciada pra você, que sim, foram colocadas as mudanças dos atiradores no 13.2, a classe que talvez esteja sofrendo bastante atualmente, e as mudanças são completamente malucas, são literalmente bombas, eu não tô hypando à toa. Principalmente aí no Gume do Infinito e na Navori, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Esse tá imperdível mesmo, viu rapaziada, esse aqui não tem nem como. Então pra dar um contexto, vocês lembram do Freak? O Freak era o cara que fazia, que mostrava os campeões novos há 10 anos atrás. Então o Freak, ele era, até há pouco tempo atrás, nem trocou o banner dele, Shoutcaster da Riot, ele fazia parte da transmissão. O Freak, ele foi recentemente, em 2023, trocado pra Game Designer, ele foi pro balanceamento. Então, ele foi o responsável por ser o porta-voz das mudanças dos atiradores. Existe um vídeo completo onde ele fala tudo sobre a matemática, eu vou deixar esse vídeo na descrição pra vocês, mas eu vou me ater às mudanças e depois a gente vai ver que campeões vão ganhar ou perder com elas. Essas mudanças, elas entram de cabeça nas mudanças pros lutadores, porque se a classe lutador fica mais fraca, a classe atirador já ficaria mais forte. Agora, se a classe atirador for bufada, os atiradores vão ter um, finalmente será um meta dos ADs. Assim, ter tanque já é, teoricamente, um meta que tem muito tanque é bom pros AD Carries. Teoricamente, se o AD Carry tem condição de matar o tanque. O AD Carry tem dificuldade de lidar contra o quê? Contra assassino e contra lutador. Por quê? Porque o assassino tem muito burst, então você não consegue jogar. E o lutador, até pouco tempo atrás, era praticamente um assassino tanque. Ele fazia os dois, né? Ele tinha muito dano e era muito tanque. Então, a gente pode estar vindo, vocês vão ver as mudanças aqui, por um meta muito interessante pra AD. Então, se quiser ver, veja o vídeo do Freak, mas vamos pras mudanças que estão aqui embaixo. Primeiro, a gente tem o Overheal, que é a runinha lá. O escuro dele, antes era 10 mais 9% do seu HP máximo. Agora vai ser 20 a 300, baseado no nível do campeão. Sobre isso aqui, HP máximo de atirador não é algo muito comum de você ter. Você fica com ele no mesmo valor o tempo todo. Então, o Overheal, ele chega a ser muito interessante no final do jogo. 300 é bastante shield. 300 é bastante shield. Então, uma mudança boa, que é um Overheal, é bom pra todo mundo, mas especificamente pros atiradores, é uma runa que vai ficar muito melhor. A BT, a acelenta por sangue, o roubo de vida dela foi de 18 pra 15. O escuro dela de 50 a 320, escalando no nível 1. Agora, 180 a 450, começando no nível 9. Então, a BT, ela ficou infinitamente melhor, porque, assim, você ter 18% de cura ou 15% de cura, é cura do mesmo jeito. Você vai se curar e tudo, você vai fazer aí no final do jogo. Agora, como você vai fazer esse item, normalmente, como o quinto, sexto item da sua build, você ter muito mais escudo, que é o que tá acontecendo aqui, e um preço muito mais barato, é muito mais interessante. Além disso, ele falou aqui que um monte de campeões AD carries vão ter mais mana ou regen por level. A gente vai falar quais são os beneficiados com isso aqui, mas isso aqui é super interessante pra muitos AD carries. Existe mais uma mudança que não tá notificada aqui, que tá sendo testada, que o Frick não vai falar, mas eles estão querendo passar, isso aqui tá sendo ainda muito mais em testa, que estão garantidas praticamente. Que pelo menos vão ser, não tá não vão lá na PBE. Existe uma mudança que é pegar o Arc Escudo Imortal, passar o Arc Escudo Imortal pra item lendário, não mais mítico, e talvez passar a Espara do Rei pra mítico. Isso tá sendo estudado, tá? Mas isso não é garantido, não. Vamos voltar pros garantidos. Espara do Rei Destruído. Então, lembrando no vídeo de ontem, a Espara do Rei Destruído, ela foi nerfada, a ativa dela, a passiva dela, perdão. Passiva de dar aquele dreno no cara no terceiro hit, ela foi nerfada. No entanto, o dano 1 hit, ou seja, o dano quando você bate, você dá auto-ataque, melhorou muito. De 8 pra 9%. Nossa, é 1% da vida. É, cara, mas lembra que isso com o Guinso do Proc duas vezes, que você já quer matar tanque. Então isso aqui é uma boa melhora pra Espara do Rei Destruído e pros campeões que já fazem ela. Então o item não vai ficar tão ruim. Agora, a mudança que estremeceu tudo, tudo que eu li pra vocês, são boas notícias pros ADCs. Mas essas são as boas notícias, que tipo, você fica, é tipo assim, sei lá, vamos lá, é feriado. Você já sabe que é feriado, tal dia X, que é quarta-feira e feriado. Fala, pô, feriado você fica feliz, pô, legal, feriado, mas eu já sabia, lembrava, ah, é feriado mesmo. Agora, quando chega e fala pra você, e vai emendar quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias, então essa é a próxima mudança aqui, é quando emenda. É quando tem aquela, e o colégio vai emendar. Nossa, é uma maravilha. Não era pra emendar, mas isso aqui é a próxima mudança, é. Mudança no Gume do Infinito e a Navore. Eu até arrepio só de ver isso aqui, porque isso aqui, isso aqui muda, vocês não têm ideia de quantas essas duas linhas aqui mudam tudo. Critical Chance requerida para iniciar o dano a mais da Infinity Edge, do Gume do Infinito e na Navore, 60 para 40. Vamos lá, eu vou fazer o básico do básico do básico, para caso você esteja por aí e não sabe como funciona isso aqui, para a gente entender exatamente o que acontece. Primeiro que, o Gume do Infinito é o item mais clássico de ADC. Quando o Gume do Infinito não tinha essa coisa aqui, da perfeição, que a gente vai ler aqui agora, o primeiro Gume do Infinito, vamos mostrar para vocês aqui, o primeirinho, deixa eu ver se vai ter ele aqui. Antigamente o Gume do Infinito, ele tinha tipo, dobrar o seu, já teve vários Gumes do Infinito, mas era tipo, dobrar seu Critical e quando você gritar no cara, converter parte do Critical para True Damage. Então, antigamente, o Gume era um item caro, que você fazia, ele custava R$4.700, na verdade, esse aqui era o Infinito, ele custava R$3.400, na real, R$3.700, perdão. R$3.700, mais R$1.000 seria o do Orne, que é esse aqui, mais R$3.700. E era um item que todo AD queria fazer, por quê? Porque tinha duas BF e era um item que trazia muito valor, tipo, assim que o AD fechasse o Gume, o AD tinha um spike gigante nesse momento. Hoje em dia, por que os AD carries não querem fazer o Gume cedo? Porque, apesar do Gume dar um bom dano de ataque e um bom Critical, o que importa realmente no Gume é a passiva da perfeição, que diz que você ganha 35% de bônus dano crítico se você tiver pelo menos 60% de Critical. Ou seja, se você tiver mais dois itens de Critical quando você faz o Gume, você vai acreditar 60% das vezes e esse dano vai ser aumentado em 35%. O que é excelente. Então, o Gume no infinito tem status que não valem tanto a pena, se você olhar. É 100%, quase 100% de eficiência. Ele fica incrível quando entra em ação a perfeição, que é essa passiva. Por isso que o Gume tem que ser feito de terceiro item, ou quarto, ou quinto, ou sexto. Mas, de preferência, é de terceiro ou quarto nos AD carries que usam o Gume. Quem entrou pra parada que não existia, era, quem não existia antes, mas quem entrou agora, é a Navore. Pra quem também tá em outro universo, a Navore atualmente é tipo o seu Gume secundário. Você pode fazer a Navore ou pode fazer o Gume, você vai escolher um ou outro. E no caso da Navore, ela também lê a mesma coisa na Transcendência. Se você tiver 60% de Critical, seus ataques básicos reduzem o Coral das habilidades por 15%. O que é excepcional, né? Porque, no caso, uma Zaya, um Varus da Vida, um Lucian, ele vai usar muito isso aqui, assim que tiver ativado. Então, isso aqui também é um item que tem 100% de eficiência em Gold, Ezreal. E que vai, agora, poder fazer de segundo item a sua Navore. Todos os campeões, porque vai ser 40% aqui. Aí vocês me falam, isso muda muito o método? O jogo muda muito. Por quê? Porque se o AD, ele vai fazer o Gume de segundo item, o Spike de segundo item vai ser, tipo de antigamente, você vai fazer Mítico, Gume. Você já vai estar fortíssimo no Gume. Você já vai estar competente pra luta. Então, esse é o tipo de mudança que realmente vira o jogo de cabeça pra baixo. Você vai poder fazer, ou você nem precisa fazer o Mítico, se você quiser. Você pode fazer a antiga build do Draven, por exemplo, que era BT Gume. A antiga build do Graves. Do Graves, não. Do Draven. Você vai poder fazer novos caminhos aí. Uma outra coisa interessante, que não é tão óbvia, é que o LoL é meio complicado pra balancear mesmo, né? Porque no mesmo momento que você tá bufando o AD, você tem um problema aí. Porque se você não colocar um apenas para campeão ranged aqui, o Yasu e o Yone falam, pois não? Então é Gume de primeiro item, então? Porque tanto Yasu quanto o Yone, eles duplicam, né? A sua chance de critical. Então, eles já pegam o Gume ativando. Vai ser, tipo, bota Gume. Bota dois, né? Normalmente eles fazem bota de attack speed, pra aumentar a velocidade do Q. Então, Graves do Berserker, Gume. E é isso. Aí você fala, não, Diogo, não tem nada que é pior que isso, então. O pior é o Yasu e o Yone, né? Não. Tem um cara que é muito mais perigoso que um critical. É o tal do Gank Plank. O pirata. Gente, o pirata. Ele. O pirata olha pra isso, ele dá uma risada, ele fala, hum... Ele pode escolher. Será que eu vou fazer Gume ou vou fazer Navori? Porque os dois são boas dele. Provavelmente Navori tá... Não sei se eles consertaram ainda Navori. No GPS. Qual que tá melhor? Eu não sei. Mas eu vou até olhar. Mas não importa qual dos dois. Pra ele é sensacional. Porque ele pode fazer um item mítico. Já de cara fazer o Gume. E tem mais um cara. Tá esperando aí na curva. Que é o Trindamere. Só que o caso do Trindamere é bom de qualquer forma pra ele. É bom de qualquer forma. Eu acho que ele é o que... Ou pro colhedor Navori. Sim, pode ser colhedor Navori. Isso é uma boa build pro GP. E pra maioria desses campeões que podem fazer colhedor. Isso eu tô falando só dos campeões fora dos ADCs, tá? Desses campeões que vão beneficiar indiretamente com isso aqui. E não tem jeito. Toda vez que você mexe com o ADC... Os metas bons pra AD são metas bons pra Iaço e ônibus pro GP. Não tem como. Porque... É questão de item. É muito raro. Existem metas sim que são bons pra AD e não são bons pra esse. Mas geralmente vai todo mundo junto. Agora a gente vai pros ADCs. Que ADCs se beneficiam com todas essas mudanças? Vamos com calma que é bastante coisa. Então a gente vai, tipo... Destrinchar um pouco aqui. Eu vou colocar os ADs aqui no cantinho. Eu vou dar um zoom, ó. A gente pode ver todos eles, ó. Assim, se você olhar no âmbito geral... Todos os ADs vão se beneficiar com isso, tá? Praticamente todos os ADs, de alguma forma... Tirando aqui os APCs que estão aqui... Fazem... Um gume do infinito. A diferença... É que contra os APCs... Os ADs vão se dar bem agora. Por quê? Um dos problemas que o atirador tinha contra o APC... Que é o Mago Carry do bot... É que os Spikes iniciais do Mago Carry eram muito melhores. Tirando algumas exceções... O AD só ia Spikar no terceiro e quarto item. Demorava. Agora ele Spike no segundo. Então já um pouco mais convidativo contra os Magos... Que Spikeu no primeiro e segundo item. O Mago Spikeu na Linen Phase, né? Que ADs vão se beneficiar gigantemente com isso. A Félix, com certeza... Todos se beneficiam, tá? Mas eu vou falar os que são notórios. O Aphelix claramente se beneficia. Praticamente todo o APC vai se beneficiar muito. Porque ele vai ficar online bem cedo. A Caitlyn e o Draven nem se fala. Pra Ash é ok. A Ash não é, tipo... Não é tão ridículo, não. Caitlyn e Draven 100%. Asriel 100% com a Navori. O Jin, ele ama. O Jin, ele ama de paixão. O Jin, ele... Ele não podia estar mais feliz. Pro Jin, Critical, é... É maravilhoso. O Jin Oguma é incrível. Jinx, com certeza, beneficia. A Kai, isso é um caso interessante. Porque ela vai ter que ter uma nova build, né? O pessoal vai ter que criar a matemática aí pra ver o que funciona. Mas eu tenho quase certeza que tem build pra ela. A Kalista é um que não se beneficia tanto. A Kalista talvez é um dos que menos se beneficia mesmo. Porque Gumi pra Kalista é... Não que seja ruim, mas... Não é o que a Kalista quer. A Kalista tem outro build path, geralmente. Por exemplo, se você clicar nela aí hoje, você vai ver que tem a Espada do Rei envolvida. Aí a Espada do Rei vai melhorar. É, mas... Pra ela, a parte de dar o slow era bem interessante, né? Mas enfim... Vamos pular o card. O Kog gosta disso. Das mudanças. Mas também, como eu falei... Esses ADCs... Os Hyper Carries que... Que tem dois tipos de Hyper Carry, tá? Existe o Hyper Carry buildando o Critical. Que é o caso, por exemplo, da Jinx. Você vê a Jinx, ela builda o Critical. Existe o Hyper Carry que builda on-hit. Quem builda on-hit não vai beneficiar tanto dessas mudanças. A build on-hit é com o Guinso, com a Espada do Rei. Por quê? Vai sentir o buffzinho, sim. Por exemplo, no caso do Kog, ele vai ter mais mana, que é o outro buff nos ADs. Mana na lane. Mas não vai ser a mesma coisa que o Critical. Já o Lucian Amor. O Lucian Amor isso aí. Vai ser a Navore, provavelmente. A Miss Fortune gosta muito. A Nila ama. A Nila é um dos que mais beneficiados. Samira, pelo amor de Deus. Samira poder pegar... Samira... Faz bem sentido. Samira ama, ama, ama. Se vira, ok. A Se vira é um dos que é ok. Eu não sei como o capítulo de Se vira vai ser. Se vira, eu tenho minhas dúvidas. A Tristana... A Tristana de Navore é sensacional. Sensacional. A Tristana ama, 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 ama. Todas as formas. Tristana ama de todas as formas. Tweet, incrível pro tweet. Pro Varus é ok. O Varus ele faria, provavelmente, Navore. Vayne tem a build de Critical. Por mais que não seja a build que a Vayne mais quer, provavelmente não vai usar a build de Critical e vai beneficiar, sim. A Zaya é incrível, Navore segundo item, sem sombra de dúvida. O Yasuo já falei. E a Zeri também se beneficia muito, porque ela vai fazer, provavelmente, o Gumi segundo item. Então, assim, tirando os ADCs que tem um caminho claro pra um hit, a grande maioria vai ficar muito mais forte. Com alguns ficando muito mais fortes, porque eles vão beneficiar muito mais do Gumi. Um último campeão que é muito benéfico pro Gumi é o Rengar. Porque ele tem toda a relação do Critical garantido no Q dele. Então, provavelmente, a build do Rengar também vai ser Gumi de segundo item dentro da situação. Agora, Draven, Samira, Nila, provavelmente vão ter uma build que vai envolver Gumi segundo item e BT ou algum outro item de primeiro. Pra aproveitar essa cura. Ou algum desses míticos. Rapaziada, tá se configurando um meta muito bom. Muito bom pros retiradores. Você viveu pra ver isso. E eu também vou estar aqui vivo, leve e solto, pra analisar o que vai acontecer. Será que finalmente a gente vai ter aí um meta old school? Você vai descobrir. Nas próximas semanas, essas atualizações vêm no 13.2. Que é sem ser essa semana, já é a outra. Olha só. Duas semaninhas e você vai ter graça em jogar de AD. Prepare aí as suas armas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.